Olá pessoal, Raqueline Sando mais uma vez aqui com uma videoaula para vocês. Dessa vez a gente vai estar atendendo a pedidos de alguns amigos, o Roberto, o Eduardo e a Patrícia. Vou estar atendendo a pedido deles aí para fazer uma videoaula com foto 3D. Recentemente eu fiz uma videoaula que é salto de foto ou salto de imagem. O que você está mostrando para vocês aqui, foi essa aqui. Então vocês podem ver aí que eu fiz a foto original, então eu fiz os dois saltarem da foto aqui com o fundo em contraste aqui. O método que nós vamos utilizar aqui é um pouco diferente desse aqui, mas a perspectiva aqui que nós vamos colocar na nossa foto lá é em 3D, ok? Então vai ficar bem bonito aí, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos começar. Aqui já tem a minha imagem, já tem uma seleção. Deixa eu ajustar a tela aqui. Vocês com a ferramenta poligonal, gente, façam uma seleção igual a essa aqui ou parecida com essa aqui, tá? Feita assim essa seleção, vocês escolham aí o local da imagem de vocês. Vocês salvem essa seleção. E como é isso? Vocês vêm selecionar, salvar seleção e vocês dão um nome aqui, tá? Eu já dei, já tá salvo aqui, eu já dei um nome próprio aqui pra ela. Então vocês dão um nome pra vocês, pra essa seleção, ok? Eu já tenho aqui um nome dado pra essa seleção, depois nós vamos utilizar posteriormente aqui. E lembrando, gente, que essa parte externa da seleção é a parte que vai ficar o 3D, tá? No caso a mão e essa parte aqui do Endsurf aqui, ok? Então nós vamos fazer uma seleção em volta aqui, que é a parte que vai ficar saltada, ok? Então, vocês selecionem a ferramenta de preferência de vocês pra selecionar. Eu gosto muito da ferramenta laço magnético e vou mudar aqui agora fazendo a seleção aqui em volta aqui. Vou fazer rapidinho aqui também pra não perder muito tempo. Vocês capricham bastante aí, na casa de vocês aí, como sempre eu... eu sempre dou esse toque aí, porque... porque é videoaula a gente tem que fazer rapidinho, né? Então, que tal... a curvinha aqui tem que ser bem tranquila. Eu vou passar direto aqui, porque essa parte vai ficar por adentro, por adentro, então não vai ter problema nenhum. Ó, então eu fiz a seleção, vou selecionar a mão dele aqui. É só um pedaço da mão. Pronto, aqui, aqui, aqui... Pronto. Então eu já fiz essa seleção aqui da mão e da parte aqui, né, do Endsurf. Feito isso, gente, vocês dão um Ctrl-J. Ctrl-J pra quê? Pra ela copiar essa seleção que nós fizemos. Se você apagar mais de baixo, tá aqui, ó. Ok? Olha aí. Muito bem. Terminou essa seleção, eu vou clicar na imagem de baixo aqui e vou mudar um Ctrl-J. Um Ctrl-J na imagem de baixo aqui pra ela duplicar nosso plano de fundo aqui, a imagem original. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos carregar aquela seleção que nós fizemos, aquela primeira. Então, nós vamos selecionar, carregar seleção e eu já tenho salvo aqui uma seleção. Vocês também vão carregar uma seleção que vocês fizerem o nome. Vou dar OK. Pronto. Carregou aqui, olha, vem a nossa seleção. Vamos dar o Ctrl-Shift-I. Tá? Pra inverter a seleção. Ctrl-Shift-I a gente vai... Vamos lá e... Delete. Na Delete, ele vai tirar essa parte em volta aqui, ó. Então, nós vamos dar Ctrl-Shift-I novamente pra inverter novamente a seleção. Ok? Pra inverter novamente a seleção, nós vamos... É... Aqui em selecionar, modificar e vamos em contração. Aqui eu pus 15, gente. Vocês colocam aí o tamanho que vocês quiserem, tá? Nós vamos reduzir essa seleção aqui em 15 pixels. E vamos dar OK. Olha aqui. Ficou menor aqui, ok? Ficando menor aqui, nós vamos salvar essa seleção menor aqui também. Vamos selecionar... É... Salvar seleção. Eu tinha posto um lá, esse aqui eu vou pôr dois. Então, vamos dar OK. Pronto. Salvando isso, nós vamos... Então, Ctrl-D pra tirar a seleção. E vamos clicar com Ctrl e dar o clique dentro aqui da nossa imagem. Pra selecionar a primeira seleção que nós fizemos, tá? Que é o 1. No meu caso aqui é o 1. E vamos... Abrir a outra seleção aqui. Tá? Selecionar. Carregar seleção. E, gente, muito importante. Cliquem aqui em subtrair da seleção, tá? A primeira, a segunda, a terceiro item aqui, tá? Subtrair da seleção. Isso aqui é muito importante. Vamos lá procurar o que nós... Aqui tem a primeira seleção. E o 2. Foi a segunda seleção que eu fiz agora há pouco. E vamos dar OK. Então, vocês vejam que as duas seleções estão aqui, tá? Então, terminando isso aqui, nós vamos fazer aqui agora dar um... Uma nova camada aqui em cima, tá? Clicando na nova camada, nós vamos fazer um degradê aqui. Vamos clicar aqui na nossa ferramenta em degradê. E eu vou clicar aqui. Então, eu vou selecionar aqui uma cor bem clarinha. Vocês podem estar colocando a cor que vocês acharem mais bonitinha aí. Tá? Eu vou colocar esse aqui. Dá OK. E de cima pra baixo. Segura o Shift. Vamos aplicar o degradê. Tá OK? Muito bem. Feito isso aí, gente. Nós vamos aqui na camada de baixo. Na primeira camada nossa. E vamos dar um... Mais uma camada. Vamos criar mais uma camada. Tá? Dá um Ctrl B pra tirar essa seleção. Na... Nessa camada que nós acabamos de criar, nós vamos lá de novo em selecionar. Carregar a seleção. E vamos, dessa vez, carregar a número 1. A primeira que nós fizemos. Vamos dar OK. Aí, carregando essa seleção, nós vamos aqui no nosso baldinho de tinta. Tá? Com a cor preta em primeiro aqui, vamos pintar ela de preta. Veja que pintou aqui de preta. OK? Feito isso, nós vamos dar o Ctrl D pra desselecionar. Vamos em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E vamos colocar em 5,0 pixels. E vamos dar OK. Depois disso, nós vamos em editar. Transformação. E vamos aqui em inclinar. Aí, vamos dar um clique aqui. E vamos abaixar um pouquinho aqui. Então, a nossa inclinação aqui. Feito isso, a gente confirma aqui em cima. E vamos abaixar a opacidade aqui pra 80%. Pronto. Temos aqui uma perspectiva aqui. Perfeito, gente? Então, tá aqui. Tá quase 3D aqui na nossa imagem. Nós vamos agora alterar esse fundo aqui. Tá? Pra dar aquele impacto mesmo de imagem. Vamos clicar aqui na nossa imagem aqui. Debaixo. Vamos criar uma nova layer. Ou uma nova camada. E vamos colocar um fundo aqui, gente. Tá? Eu vou, no caso, inserir um fundo. Pra dar um contraste lá. Eu vou colocar... Ahn... Vou colocar isso aqui. Tá? Essas montanhas aqui. Aí nós vamos ajustar aqui a montanha. A imagem sempre de fundo é bom pra dar um contraste, né? Tá bom, hein? E vamos botar o direito. Opa! Vamos... Arcoizar lá em cima. Botar o direito. E vamos aqui rasterizar a camada. Ok? Então, rasterizando essa camada aqui. Nós vamos agora dar um outro efeito. E sim, uma outra perspectiva aqui. Então, pra isso, nós vamos selecionar. A camada aqui do... Doa perspectiva. Contra o shift e a borda que nós criamos aqui. Ok? Ctrl E nessas duas camadas. Tá? Nós vamos aqui editar. Transformação. E vamos em deformar. Vamos pegar aqui com a primeira aqui. E vamos virar aqui pra cima. Bom. Só isso. E pegamos e vamos... É... Confirmar. Confirmando, vamos mexer aqui também. Viemos aqui na camada da sombra. Vamos lá em editar. Transformação. Deformar. E vamos pegar a sombra e... Puxar um pouquinho pra lá também. Pronto. Bastou. Confirmam. Tá. E agora vamos criar aqui... Uma bordinha aqui pra dar um outro efeito aqui também. Vamos selecionar aqui... A nossa imagem aqui de contraste. Segurar o Ctrl. Dá um clique aqui dentro. Seleciona a imagem. Nós vamos em selecionar, modificar e borda. Tá? Eu coloquei 30. Vocês vejam o tamanho da borda que vocês acharem melhor. E pode colocar aí. Eu vou dar ok aqui. Tá feito essa borda aqui. Tá? Crirei essa borda aqui. Eu vou vir aqui no meu pincel. Vou colocar... Vou virar aqui pra... Para branco. Né? A primeira linha... A primeira cor aqui branca. Vamos clicar com o botão direito. Não vou pôr suave. Vou pôr... Bem... Bem... Sem ser suave. E... Vou dizer... Bom... De vocês, vocês não vão precisar fazer isso aqui, tá? Mas o meu eu preciso porque eu mexo muito com... Com outras coisas. Então eu tenho que tá... Tá tudo... Sem seleção aqui, ó. Tá bom? E vamos pintar aqui, gente, ó. Tá bom? Pintando aqui. Deixar bem branquinho. Pronto. Isso. Fica tudo por igual aqui. Ok? E aqui ainda nós vamos aplicar um degradê, tá? Então pra isso... Não vou nem mexer nesse aí. Vou clicar aqui com o botão direito aqui... No nosso bode. Escolhi a ferramenta degradê. E eu vou colocar uma cor degradê aí. Vocês podem estar utilizando de vocês. Eu vou pegar esse azul aqui. Vou clicar ok. E... Segurar o shift daqui pra cima. E não clicar o degradê. Tá? Dou o control D. Pra tirar a seleção. E pronto. Vou colocar aqui no tamanho original da imagem. Tá aí, gente. A nossa imagem com perspectiva 3D. Já com um ótimo acabamento aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Meus amigos aí que pediram pra mim. É bem fácil. Não é complicado. E fica bem bonito aí. Depois vocês imprimindo aí. Colocando aí numa moldura. Num porta-retrato aí. Fica bem bonito. Tá ok, gente? Então mais uma vez aí. Agradeço a vocês aí. Hacker Insano. Mais uma videoaula pra vocês aí. Obrigado. Até a próxima.